1, 2, 1, 2, 3, vai! Maximilio Jaldon era um detetive Patrulhando casos que eu nunca tive Maximilio Jaldon me fazia andar na linha Maximilio Jaldon me investigava Maximilio Jaldon me incomodava Maximilio Jaldon era um problemão que eu tinha Maximilio Jaldon Maximilio Jaldon Maximilio Jaldon Maximilio Jaldon era tão consciente Maximilio Jaldon era muito exigente Maximilio Jaldon nunca tinha se divertido Maximilio Jaldon se achava perfeito Maximilio Jaldon era muito suspeito Maximilio Jaldon era um pouco pervertido Maximilio Jaldon Maximilio Jaldon Maximilio Jaldon Maximilio Jaldon Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou matar Maximilian Sheldon 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 Eu vou matar Maximilian Sheldon